Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, estamos aqui de BMX, todo mundo. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? É, fala aí, Nicolas. Mas bagurizada. E também o Excelência Gamer, fala aí, cara. Fala, pessoal, beleza? E o que a gente vai fazer hoje, cara? Galera, é o seguinte. Gente, esse easter egg é o preferido do Nicolas. Então nós vamos mostrar, todo o começo de vídeo agora, o easter egg preferido de cada jogador aqui, tá? Então hoje nós vamos mostrar o easter egg preferido do Nicolas. Que é o quê? Pinto. Mentira, galera, não é pinto, não. É o homem inteiro. Crescestão, mano. Espera o mano aí, mano. É que eu tô usando o álcool do Mítico Jovem aqui, acabei não vendo. Acabou vendo drobado. 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 Nossa, caí, velho. Ah, mano, filha da puta ficar apertando esse botão aqui, né, mano? É, chega por hoje. Depois a gente vai ter que apertar mais ainda. É. Às 19 horas, galera, vai sair GTA Loucuras, a maior corrida do GTA Online de bicicleta. Então imagine, né? Caraca. Não pode jantar, não pode ficar olhando perto da tela. É um longa-metragem. Então fiquem de jejum aí, galera. Pode vomitar. Que foi muito rápido. Mano, cadê o easter egg desse arrombado aí, mano? Ui! Nossa, passei por cima de dois carros. Cara, por que você fica sem camisa, cara? Que isso? Mostra a tatuagem, rapaz. Por que você repara, mano? Ah, é, mano? Você tá tudo na frente, na minha frente. E daí? Tá reparando por quê, mano? Homem que é homem fala assim, ah, deixa o cara, mano. Tá calor, tá ligado? Agora a menininha fica, ai. Por que você fica sem camisa? Ah, vai se foder, mano. Ai. Abadão. Aí, ó. Tamo na praia já, mano. É, agora... Agora é só achar o pinto de areia aí que a gente fala pra você. Putz, véi. A bicicleta fica mais lenta, né? Só falta não tá aqui o easter egg. Aí fodeu, mano. Aí fodeu. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Não mexam, não mexam nele até a gente... Até o Wozio chegar. Cheguei. Bom, galera. Esse daqui é o easter egg preferido do Nicolas, que é essa estátua de areia aqui, ó. Você pode chegar bem perto dela aqui, ó lá. E aí, bro. Nossa, a estátua se mexeu. Eita, pô. Eita. Nossa. Por que que você matou ele, mano? Era um pelado... Um pelado. Um pedala nele ali. É. A gente tava mostrando no easter egg, o cara vem e mata, mano. Putz, que pariu. Isso que é o preferido dele, né? Tinha que rolar um pouquinho mais. Agora você vai morrer, cara. Agora você vai morrer, cara. Uma rampinha de bike aqui, ó. Você viu? Nossa. Ó. Ó, que legal. Os caras estão matando o easter egg ali, mano. Bom, galera. Esse aí é o easter egg. Eu vou mostrar um outro ali que o Nicolas gosta também. Qual? Chega aí. Me segue aí. Deixa eu pegar minha bike, peraí. Tá. Eu devo ser, Alan. Tô aqui. Ah, peraí. Ah, ele levantou. Eita. Depois de um ano. Surgiu outro. Surgiu outro. Nossa. De chapéu. É o Mike. De chapéu. E aí, irmão? De boa? Nossa, velho. Olha lá. Por que vocês querem me bater neles, velho? Deixa ele. Vai correr. Corre. Pega, mano. Opa. Nossa senhora, velho. Ô, Nicolas, vem aqui. Será que vai surgir outro? Oi. Sabe qual que é o meu easter egg preferido? Qual? Esse aqui, ó. Nossa. Sangue de viado, tá vendo? Tô vendo. Nossa, velho. Olha, sangue de viado salpicado, mano. Deixa eu pegar minha bike aqui de boas. Ah, deixa eu recuperar minha bike. Senão eu não vou poder fazer o último esqueminha lá. Que esqueminha? É o limbo lá, não vai ter? Ah, vai. Ó. O que? Você viu, mano? Vi. Que tal? É muito skate 3, mano. Tá ligado? Pera aí. Vai, garrão. Vamos lá. Nossa. Olha o maluco aqui. Eita, porra. Tem polícia atrás de mim, mano. Como é que sabe com essa bike aqui agora, velho? Pula. Ih, mano. Não sei subir aí, não. O que a gente ia mostrar agora? O glitch da bicicleta. Não, o que o Alan queria mostrar aqui por perto? Eu vou ver se tem ali. Depois eu chame vocês. Mano, tem como ligar pro Lester pra ele tirar a polícia? Eu acho que não. Não? Você é level muito baixo. Ó, chega aí, ó. O easter egg do que o Nicholas preferido... Nossa. O que o Nicholas gosta tá aqui, ó. Cadê? Tá vendo ali, Mike? Ah, não espanta eles não, Mike. Quem? Os caras ali, ó. Não chegam muito perto, senão eles saem correndo. Esse daqui é o preferido do Nicholas. Eu nem vi, cara. Tá, ele tá aqui ainda. Tô indo aí. Detalhe, tô fugindo da polícia... De bicicleta. Ah, sim. Os marombados aqui? É. Vai, Nicholas. Pera aí, segura o Nicholas, que ele vai querer agarrar eles. Olha lá, ó. Olha lá. Tem um monte ali. Olha ali o outro aqui, ó. Olha ali o outro aqui, ó. Olha os mais gostos, galera. Olha o outro aqui, ó. Olha lá, olha lá. Tô encarando, ó. Ih, tô dando nem pro cheiro. Ô. Vamos lá mostrar o glitch, então? Vamos. Se eu morrer, minha bike fica aqui? Porra, por que eu peguei polícia, velho? Acho que... Aprendem, né? Pera aí. Eu vou morrer. Pode morrer? Sei lá. O Nicholas morreu. E aí? Ah, eu também morri, porque com polícia não dá, mano. É. Também morri. Cadê a minha bike? Ela tá ali, minha bike. Tá ali ainda. Só que tá longe pra bexiga, velho. Vixi. Vamos andar mais um pouquinho, então. Ah, ela foi apreendida, mano. Ah, não. Tá ali. A minha tá ali ainda. Nossa, mas a minha tá longe pra caralho, velho. Cheguei, mano. E meu dedo não tá funcionando mais pra ficar apertando aqui esse negócio. Por que será? Vamos lá. Tá. Vamos direto pro glitch aqui, então, tá? Tá. Cadê os marombas? Falei tudo embora. Ô, alguém podia me dar uma carona aqui. Tá foda de chegar lá, hein, mano. Vem aqui, mano. No canto. E você tá indo pro outro lado? É, minha bike tá ali, pô. Mas tem uma bike aqui. Mas minha bike tá aqui. Tem uma aqui, ó. Beleza, galera. Vamos lá pro glitch? Vamos. Vamos lá. Por onde que é? Tem que seguir o Nicolás aí. Espero o Fábio chegar ali, mais perto. Ah, eu não, cara. Vamos. E aí, o que você acha dessa manobra aqui, Mike? Eu acho uma bela de uma porcaria, velho. Caraca. Foi. Tô aqui. Ora. Bom, galera. Então, vocês viram ali, né? O... O easter egg preferido do Nigos, que é aquela estátua humana lá. Que ela fica ali na praça. E ela só aparece de dia, beleza? É só você ir na praia ali, aonde tem aquela pracinha. E agora, o que eu vou mostrar pra vocês, é o que os gringos têm feito bastante agora no canal deles. Que é um glitch de bicicleta, que você anda no limbo limboso, do limbo limoso, do pântano pantanoso. De bicicleta, é bem interessante. E depois, vamos fazer uma missão de júri. Queria ver como é que é. Bem legal para essa missão, hein? Vamos ver. Vamos ver. Eita, nois. Mas é longe, hein? É, cara. Não é nem longe. É a bike, que é muito lenta. Pior. Quero ver quem vai aguentar fazer a maior corrida com isso daqui. Ninguém, mano. Vixe. Todo mundo vai sair com tendinite lá, velho. É. Nossa, mano. Sério mesmo, tá foda continuar com isso daqui, hein? Putz, cara. Vamos pular o carro aqui, like a bosta. Uh! Ô, Nicolas, pula aí se a gente já estiver chegando, mano. Ih, não pulou. Pulou. Ah, pulou. Nossa, nunca mais fora de plástico. Acho que ele deve estar rindo lá. Vou ficar pulando aqui para os negros achar que está perto. É. 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 Vamos, mano. Caraca, meu. Acho que agora sim estamos chegando. É. Assença. Ah, chegamos. Chegamos. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, galera, é vir nesse trilho aqui. Ó, achei um easter egg. O quê? Você já chegou? Não. Ó, um bar ali escrito... Opa! Ah, eu entrei já. Mano, ninguém quis ver meu easter egg. Aí, entrei no limbo. Uh! Olha que louco, cara. Ô, trem, ô, trem. Cadê? Tá passando aí. Caraca, galera, olha só. Tá tudo louco. Deixa eu seguir o trem aqui. Nossa, que doideira. Credo, velho. Fica tipo um quadradinho ali na tela. Mas é, mano. Que bugadão. Travou. Ah, e não passa. Eita, caí. Travou tudo, seu jogo aí? Nossa, onde que eu vim parar? Mike? Oi? Travou tudo aí? Não. É... Ah, conseguiu pegar a bicicleta. Nós batemos aqui numa moreta. Ah, sim. Nossa, tem um carro aqui, mano. Eita! Eita, porra! O carro tá flicando, mano. Que glitch louco, velho. Nossa, esse bug é muito louco, hein? Sem dúvida, é um dos mais loucos aí que a gente viu. É. Deixa eu ver se eu consigo sair dele. Vamos ver. Vou seguir você. Olha vocês. Ah, ok. Vou entrar aqui no quadrado. Nossa, cara. Que zoado. Agora eu tô indo pro mar, velho. Aí, saí. Saí. Saí, saí também. Saiu? Sim. Aonde que era mesmo o glitch? Nem eu lembro mais. Opa, saí também. Aonde? Aqui, ó. Galera, é o seguinte. Pra você fazer esse glitch aqui, ó. É só você vir nessa localização aqui, ó. E aí? Deixa eu mostrar também. O bar R-Man ali, ó. Aí é só você andar aqui no cantinho. É mesmo. De lado aqui, ó. Você já vai entrar. Olha lá, foi. Se bem que se você ler ali, você pode... Ver outra... É... Ler outra coisa, né? Hi, man. Não. Outra coisa. Ler um... Ah. Nossa, esse mic é... Não. Mas é, ué. É. Bom, galera. Saí aqui, caí. Cara, sem dúvidas. Um dos glitches mais loucos que a gente já viu em GTA V. Eu acho. Sim. Bem legal mesmo. Será que não tem como ir de carro não, mano? Ou de moto, sei lá. Tem que tentar, né? Deixa eu tentar ir de carro aqui. Vixi, tem um carro bate... Nossa, o carro me atropelou. Ah, não. Cadê minha bike? Ó o trem, mano. Ó o trem vindo, mano. Tira esse carro daí, velho. Ele ficou em cima da minha bike. Porque se tem um carro aí, ele entrou de alguma forma, né? Ó o trem aí, mano. Entrei de novo. Olha, que louco, velho. Ih, eu perdi minha bike, ó. Vamos tentar entrar de carro aqui, peraí. A bike tá bugada aqui dentro. É, eu não consigo voltar aí agora pra buscar ela. Não, e o pior é que eu tô vendo vocês pro lado de fora aqui. Nossa, velho. Vim parar em cima do trem. Nossa. Foi em baú. Não consegui. Nossa, que épico, velho. Ah, meu, me mataram. Tô andando aqui em cima do trem. Nossa, mano. Tô andando pra você que você tá uma parada ali. Sério? Aham. Deixa eu ver. Momento Dorgas do Mike. Não, vocês vão ver no vídeo aí. Tô em cima do trem paradão aqui. E o trem andando? Andando. Que zoeira, velho. Bom, galera. Então é isso aí. Tá aí o glitch. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a localização antes que alguém me taca uma pedra na cabeça aí, mano. É aqui, ó. Onde tem essas quatro garagens aqui, ó. Bem aqui no meio. Beleza? Vamos pegar uma referência aqui, ó. O cabeleireiro aqui sobe aqui pras quatro casinhas, beleza? Então é isso aí. Agora, o Nicolas vai convidar a gente pra uma missão que se chama... É, a missão do júri. Vamos lá. Diz que é bem difícil e bem longa. Mas se a gente não conseguir, não tem problema. A gente tentou, né? Vamos lá, então. Pode convidar, Nicolas. Por favor. Cara, tem um easter egg aqui, ó. Onde? Aqui nesse bar. Só que eu não tô conseguindo ler o que tá escrito ali. Coquleios ou coqufeios? Coqutails, né? É. É, coquetel. Mas olha a banana que tem ali dentro, velho. É, sei não, hein? Você tá vendo aí? Não vou nem falar nada. Bom, tô entrando na missão aqui, galera. Deixa esse negócio de banana pra quem gosta, né? Larga a mão. É. Vamos pra missão, então, do júri. Do júri. Pera aí, deixa eu ver. Se eu consigo comprar mais munição aqui. 69 mil munição no máximo? Se fuder, mano. Vou pegar um pouquinho só. Em dias de guerra, tá caro, velho, as munição. Ah, é? Tá achando que tá brincando, né? Beleza, esperando. Ó, entrou três caras aí. Nossa. Nossa, entrou uma quenca de neco, mano. Ô, louco. Foram convidados, na verdade, né? Julgando o júri. É, se o Nicolás tá convidando é porque o negócio é difícil mesmo. Ele convidou até o Homem de Ferro ali, ó. Tá bom. Convidou até o Rafinha Bastos ali, mas não tem nada a ver. Nossa Senhora. Contratada. Bom, galera, vamos então fazer essa missão aqui que é julgando o júri. E, provavelmente, terminando essa missão aqui, eu com certeza vou upar de level. Vamos lá. Ih, Nicolás. Vai ter que esperar todo mundo entrar agora, mano? Acho que sim. Não é por nada, não é, Marcio? Você fez cagado em convidar essa galera aí, porque vai demorar muito, mano. Nossa. Não tem nem espaço pra tudo isso aí. Acho que só vai entrar mais um e ele vai iniciar. Será? Ih, se bem que o outro agora tá entrando. Vamos ver. São um oito. A hora que der oito, eu começo. Ah, são de oito? Uhum. É, até oito. É, então quando entrar três, já... Aí, ó. Maravilha. Fechou os oito. Fechou oito jogadores, agora é só esperar os dois entrarem. Beleza, então vamos esperar aqui, galera. Qual que é o esquema ali? O sistema legal desaba se os membros do júri não forem honestos. Só abordamos doze membros de um júri e pagamos para que lançassem um veredito de culpado. Meu adversário deve ter pago mais por um veredito de inocente, já que pegaram meu dinheiro. Vou apagar todos eles. Acabe com eles rápido ou as autoridades vão sacar o que está acontecendo. Olha que louco, mano. Aí, foi. É, aqui também está indo, já. Está meio devagar, mas está indo. O GTA é assim mesmo, galera. O loading é eterno, demorado, mas já começou. Lá, missão do júri. Vamos lá. Eita, nós. Nossa, já tem um monte de pontinho no mapa. Ah, são os jurados, né? Vamos se manter juntos nós aqui, pelo menos, que estamos gravando? Putz, apareceu minha bicicleta aqui. Vamos. É, precisava de um carro, né, velho? É, olha as bicicletinhas nossas. Ou de vários carros. Putz, só veio o carro do Nicolas. E agora? Ah, deixa eu chamar um aqui, velho. Essa bicicleta vai deixar você chamar? Vamos, deixa eu ir com o Nicolas aqui. Ah, é verdade. Eu destruí ela. Espera, espera, Nicolas. Não é essa aí, não, velho. Espera, Nicolas. Nem é essa aí também. Espera, mano. Ô, tem um carro aqui perto. Ô, Mike, vamos pegar esse aqui, ó. Mas o cara já está aí, velho. Opa, boa. Vai, vai, antes que ele me tire. Vai, vai, vai. Boa. Vai, velho. Vamos, vamos, tira. Vai, Nicolas. Ah, ele pegou caro andando com o outro, beleza. Mano, o que que é essa buzina? Bugou? Que buzina? Nossa, pra mim aqui bugou. Tem um barulho de buzina da porra, mano. Viu, mano? Não precisa seguir o Nicolas, velho. É muita gente no mapa. Olha aí. Sim, mas é o caminhão mesmo. Tem que separar, velho. Calma. Vamos descer a montanha. Tem um puta barulho de buzina aqui, mano. Como assim? Olha, eu marquei aí, ó. Aí, parou, parou. Caralho, que bugado, mano. O cara caiu. Ai, foi mal. Nossa. Ih, eu matei um cara. Ah, o fato é que perde vida de equipe, né, mano? É. Os caras vão de moto, eles vão morrer rapidinho. Não é por nada, não. Se bem que não é isso que você chimbica velho aqui, velho. Não dá pra esperar muita coisa. Não, o negócio é pegar os caras de longe. Meu Deus, os caras estão longe mesmo, hein? Estão. Ih, vai demorar isso aí. Vamos lá. Já vai ter um aqui pertinho. Peraí, peraí. Cadê? Marca um aí, Mike. Já marquei, já tá marcado. Aí. Beleza. Aí, já matei um. Não, só não vai com tudo pra cima. Tá. Eles têm arma, por acaso? Deve ter, né? Bom, é que eu tô dirigindo, então. Vamos lá. Ué, você me marcou aqui e não tem nada, velho. Tem sim, velho. Ah, ele tá aí embaixo do negócio. Entra aí. Porra, que é essa? Calma aí, calma aí. Ele tá... Ele tá se mexendo. Olha lá, no carro. Tá andando. Corre, corre, corre. Puta que pariu, mas tem polícia também aqui, mano? É esse carro aí, Mike. Manda ver. Para, para, para. Nossa, que trouxe, Mike, velho. Só um C4. Boa. Ih, polícia. Errou. Polícia. Ah, um só. Que bom. Tá. Marca outro aí. Tá. Você quer pegar outro carro? Esse tá bom. Ah, só sei. Mike matou um jurado. Beleza. Ó, vamos naquele ali embaixo. Gente, tá... O cara tá lá no rio. Vai. Beleza. Cara, eu tô matando policial aqui que tá foda, mano. Vou ir reto pra polícia não embaçar. Porra. Cadê o Nicolas, mano? Tá ali. Virando o beco aqui. Beleza. Sai do beco, na verdade. Nicolas, cadê você, mano? Tô aqui com o carro. Ai, polícia. Ai, dane-se a polícia. Ah, eu acho que o Nicolas tá ali embaixo, mano. Puta, eu vou morrer. Caraca, a polícia vai complicar aqui, hein? Cara, mas tem muita polícia aqui, mano. Beleza. É só ficar aí perto do... Do rio, eu acho. É, dá uma sniper. Ah, o cara lá no barco. Deixa que eu mato esse... Ah, eu mato é... Vamos ver lá. Caraca, não consigo ver. Ele tá andando, mano. Vai, 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 vai. Vai que eu consigo. Já matei, já matei. Arrombado, roubou minha kill. Entra aí. Vamos. Ah, se a polícia tá frenética, velho. Quer dirigir um pouco? Pode ser. Eu vou colocar naquele lado de baixo, lá. Tá, agora... Pera aí, que a polícia tá louca ali. É, vamos... Vamos fugir da polícia primeiro. Vamos matar mais um jurado aqui, ó. Isso, entra aí. Não, velho. Ai. Droga. Velho, você vê um carro melhorzinho aí. Tá aí, mano. Olha o cara feia, Nicolas. Vamos, 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 vamos. Ô, esse carro aí é uma porcarinha. Mata aí, Nicolas. Ô. Vai, velho. Entra. Aí. O jurado é esse daqui, mano. Puta, policial de merda. Aí, matei, matei, matei. Cara, que missão louca, mano. Eu tô... Tô que nem respiro aqui, mano. É. Vem, Nicolas. Marca uma porra de jurado aí. Nossa. Ó, esse Mike é vida louca, ó. Se enfiando na construção civil aqui. Ó, cara, tô dirigindo super bem hoje, hein. Já selecionar uma arma pra eu matar os caras. Vai ser essa mesmo. Beleza. Maravilha, hein. Já marcou? Ah, tá marcado já, né. Foi você que marcou. Deixa eu ver se tem um mais perto. É, veja. Veja se a galera não tá indo lá, né. Senão a gente perde tempo. Não, não tem ninguém indo lá, não. Beleza. Vamos lá, então. Não, não. Se bem que tem dois indo lá, sim. Deixa eu ver se tem outro. Veja. Ah, só tem mais dois? Vai lá. Eu tô que nem tô conseguindo falar, mano. Tão frenético que tá. Tá todo mundo aí. Esse é o mais perto. Aham. Beleza. Esse é o mais perto. É polícia, é jurado atirado na gente, é player que bate na gente. Tá muito foda, mano. Ó, acho que falta um só, né. Só falta esse. Só que já tem dois caras lá. Não sei por que eles tão demorando. Cadê o jurado, mano? Pô, esse carro é bom, hein, velho? É. Caraca, eu não tô vendo, mano. Aê. Matamos mais um aqui. Aê. Acho que acabou, então. Não? Não. Olha aí, deve ter lá pra cima do mapa. Beleza, matou. Acabou. A polícia tá indo proteger o resto dos jurados. Acaba com eles. Mostra, mano. Eita, apareceu mais um monte. Ah, apareceu. Tem um aí perto, Mike. Vai ali, ó. Tô indo, tô indo. Vem, Nicolas. Por vários momentos, achei que a gente não ia conseguir não, mano. Muito foda. Caraca. Tem tempo, hein? Tem lá. Três minutos. Peraí. Peraí, Nicolas. Porra. Calma, calma, calma. Cadê o Nicolas, mano? O cara me deixou aqui, mas é roubado mesmo. Ele tá no hotel aqui, ó. Ó, a polícia aí. É polícia, mano. Ô, Mike, você tá louco? Você quer entrar de carro? Nossa. Nossa, será que você fez? Nossa, velho. Será que a gente vai ter que errar? Ah, ali em cima, né? Ah, tem que o tiro não pega, velho. Deixa eu entrar com você aí, mano. Vem cá. Mentira. Deixa que eu subo aqui, então. Cuidado aí, velho. Vai, 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 vai. Ó, tem polícia ali. Cuidado. Matei a polícia. Cara, essa missão é difícil, hein? Difícil pra um trabalho. Pô, Mike, me avisa aí. Tem como despestitar a polícia ou não tem? Tem. Três estrelas agora. Errou. Se bem que tem, mas se você matar mais um jurado, ele volta de novo, né? Foda. Sim. Acho que eu marco outro. Não dá pra marcar agora. Tem que só matar os jurados ou depois tem que fazer alguma coisa ainda? Tinha que fazer alguma coisa ainda, fodeu. Acho que é só matar. Putz, tentei eliminar a polícia aqui, mas não deu, velho. Durante a missão, não dá. Aí, eu quero... Um Lester? Nosso amigo botou mais um jurado. Deixa eu tentar também. Caralho, que missão mal... Viu, não segue esse ponto aí, Mike. Não? Esse ponto é que você marcou. Não consigo tirar ele. O que eu posso fazer para você? Tá. Ok, mantenha em contato. Bom, nós estamos perto de você. Ah, cai. Tem helicóptero, velho. Nós estamos tomando muita bala aqui, velho. Ai, caralho. Vai lá, Mike. Marquei. Só falta mais dois. Vamos lá. Bom, eu estou correndo atrás de um aí, né? Sim. Mata, 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 mata. Boa. Falta mais um só? Só. Um minuto, vai, mano. Eita, nós. Onde você se enfiou aí, velho? Olha as casinhas do pessoal. Eu estou sem polícia, né? Sim. Não importa. Vai, um minuto, um minuto. Nós tivemos que fugir aqui, velho. Porque aquela polícia ali, acho que não ia dar, não. Será que eles vão ver aqui, velho? Acho que não. Se bem que eles estão ali em cima da ponte, né? Eita. Então. Não viram? Aí. 59 segundos. Bora, bora, bora. Puta que pariu. Vai, Nicolas. Vamos matar esse filho da puta aí. Nossa senhora, velho. Puta, cagada. Putz, vai, vai, vai. O nosso amigo está ali. O nosso amigo está ali. Vai, vai, vai. Matou. Matou. Vai para a casa do Madrado. Agora disse que tinha polícia, já era. Aqui é vá para a casa do Madrado. É, nós estamos sem polícia, nós estamos indo lá. 3KM. Para lá. Não morram agora, pelo amor de Deus, hein? Galera, você que gosta de fazer missão em GTA e nunca fez isso daqui, está perdendo. Essa missão aqui é difícil e é muito, muito legal. Divertido mesmo. Eita porra. Vira, vira, vira para a direita, vira para a direita. Aí. Agora é só chegar lá de boa. Será que nós é o que estamos mais perto? Deixa eu ver aqui no... Nós aqui estamos mais perto da polícia ainda, mano. Eu acho que sim, mãe. Beleza. Olha os caras que passaram na rua ali. Vamos passar aí agora. Vai dar acidente. Esquerda, 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 esquerda. Isso. Direita pode ser também. Falou. Eles estão com o carro mexido, né? Não seja por isso que eu jogo. Beleza, espistou. Só ir para a casa do Madrado. Nossa, a polícia aqui. Está uma polícia aí, velho. A encrenca é deles, velho. Não é nossa, não. Não, a gente já espistou já, mano. Relaxa. Ah, sim. Ah. Caralho que tenso, hein, mano. Você está louco. Nossa, esse Nicholas é louco. Ele foi reto. Você é louco mesmo. Nossa. Toco, mano. Toco, mãe. É. Nossa, cara. Olha como que esse Nicholas dirige, mano. Puta que pariu. O que ele está fazendo, mano? Ô. Deu momento drogas aqui no Nicholas, cara. Chegamos. Chegamos. Eu queria saber por que que o Nicholas está parado. Ah, deu certo. Ah, vou upar agora. Olha eu e o Mike lá, né? É. Nossa. 12 mil dólares. Upei. 33. Uuuh. Aqui também deu 12 mil e 500. Muito boa essa missão. Curti pra caramba. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa um like favorito aí que apoia muito a série e também o canal. E também a frequência de vídeos aqui no canal. Que, claro, é diário, né? Então é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Falou tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí. Valeu e fui.